O REVIVENTO Toda essa galera vai construindo, né? O REVIVENTO é construído com a participação de todos esses meninos aqui Eles vão entrando, o filho do Hélio que está tocando O filho do Cacau que já tocou com a gente Neto, e agora Neto, Neto era não E o meu irmão, esse cara que veio pra falar, é o meu irmão que vai fazer essa música aqui com a gente The In The Off The Night André Abbas Cé André, segura a emblemática da noite de Drescava Esse cara que ajuda aí, ajuda a gente Tá bom! Tá bom! Amorau 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 Seu peito Seu peito Amorau 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 A moral, a moral A moral A moral, a moral A moral Se nem tudo nega mais Pode fazer Pensar demais O que é que eu tenho que fazer Eu vou te dar de novo Pra ganhar O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer E não me dá Mas eu vou te dar Mas eu vou te dar O que é que eu tenho que fazer Moral, a moral A moral Amorau 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 Des Southambling Amorau 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 A Moral O que é que é que é que é que é que é a palavra de você O que é viver, o que é sentir, o que é que é trazer meu corpo na moral Na moral, tudo bem, tudo bem é natural É ficar os rapatos na qualidade, é deixar rolar tudo o que eu fiz E esse morro é o que é que é acontecer, rapaziada Deixa tudo na moral Tchau, tchau Tá moral, tá moral Tá moral, tá moral Tá moral, tá moral Tchau, tchau